Esse é o desafio do pulo épico pelos espinhos! Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator. Mais um desafio com essa passarela lotada de armadilhas, onde vai sair uns monstros aqui e vão tentar passar pelas super armadilhas. Começando com o ogro, temos o demônio e temos o flagelo. Tá, a primeira armadilha é simples, é um espeto automático. A segunda já é mais complexa, é uma lâmina giratória. E temos a quarta armadilha, a quarta armadilha é um triturador giratório. E esses daí não passaram nem da terceira armadilha. Agora, animais pré-históricos galera. Tá, os pré-históricos, dois, três já se lascaram? O loco sobrou, ah não, dois. Ih rapaz, sobrou só o deodon? Bora lá, a deodon passou pela segunda. Agora a terceira armadilha passou pela terceira armadilha. E vai ser o primeiro a tentar o super pulo. Caraca, mano, tá difícil, hein? Esse pulo tá difícil. E depois da quarta armadilha tem que destruir o monstro ainda, cara. Quem que vai destruir aquele besouro doidão? Beleza, o Batman já se explodiu. O Carnificina tá vivo e o Boxe Bull tá vindo igual um doidão. Carnificina se explodiu todo e gerou uma mega duva explosão. E o Boxe Bull foi empurrado e foi pro chão. Próximos desafiantes, monstro verdão. Temos o Robin e temos o Tyr. Robin deu mortal, o Tyr tá tropeçando nele, o verdão tá acelerando na frente. Tyr levou e foi levado pra lua, virou pedacinhos. E o monstro verde, com um milhão de olhos, vai tentar o salto. Vai conseguir! Vai conseguir, Marlos! Ah, por muito pouco, Marlos! Caraca, o monstro verde, ele ficou enroscado no último espeto. Eu não acredito nisso, mano. No último espeto. Beleza, sobrou dois gorilões. Os gorilões estão acelerando. E passaram, boa demais. E agora vão tentar o super salto. Pulou, passaram. Passaram, Marlos! Agora eu quero ver a verdade. Será que eles vão conseguir eliminar o super besouro rola bosta? Não conseguiram. Não teve nem graça, Marlos. Ah, não tô vivo ainda. Nossa, não deu nem graça. O Wolverine foi eliminado muito facilmente. Manos, ó, seguinte. Ih, já se lascaram. O Velociraptor, ele tem uma chance gigantesca de chegar lá no besouro. Ele tem um salto. Ih, ele tá torto, né, mano? Ô, louco! Caraca, velho! Não foi o dia deles. Geralmente, esses caras sempre conseguem chegar. Eu ia falar que eles iam ser eliminados pelo monstro. Mas se lascaram. Demogorgon, Cartoon Dog, Monstro Cinza. Foi lá esse formigão verde. Manos, tinha que chegar a todos. Se chega a todos, eles têm uma chance de ganhar do besourão. Agora, se chega só um ou dois, eles se lascam bonito. Isso pelo menos rende explosões maneironas. Vai dar o salto. Vai, cunce, não conseguiu. Agora, formigona vai dar o super salto e se lascou. Javalizão, cabritão e tigre. Cabritão, antes de eu elogiar ele, ele já se lascou. O tigre tá vivo e o urso polar tá vivo. O javalizão é um dos maiores... Ah, caraca. É um dos maiores vencedores dessas passarelas, galera. Será que ele vai ter o super salto? Teve o super salto, só que o problema é agora. Como que ele vai eliminar o super besouro, mano? Não tem como. Ó, beleza. E, rapaz? Tá, monstro verde, monstro rosa e monstro azul. Mano, sabe o que vai acontecer? Todos vão ser eliminados. Caraca, eu achei que todos já iam ser eliminados ali naquela primeira armadilha, mas não duraram nem até a terceira armadilha. Será que o Opila Bird, o Bob e Bob e o Venom vão conseguir? Bob e Bob não conseguiu. O não conseguiu também. E lá vai o Venom com a sua super velocidade, bem doidão, acelerando, se explodiu e não conseguiu. Galera, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E esses são os últimos desafiantes desse desafio. Ninguém venceu, bora pro próximo. É, galera, realmente não tá nada fácil vencer esses desafios. Esse é o segundo desafio e nele temos um totem. Se você destruir o totem, vai liberar os dois monstros, o Gorô e o Flagelo. E eu não sei se eles vão lutar contra eles mesmo ou se eles vão lutar contra as unidades que chegaram lá. Mano, daí temos uma passarela gigantesca lotada de armadilhas. Bora pro desafio. Lá vem, manos, fazia tempo que eu não via esses desafiantes titanoboas e jacarezões. Olha só. Eu tinha até esquecido dessas unidades do jogo. Bora ver o que vai acontecer. Mano. Ô, louco, mas essa armadilha aí, como que os caras vão conseguir vencer ela? Nossa, a maioria já vai pro chão? Ô, louco, passou só um jacarezão, manos. Pode esquecer, esses caras aí já perderam feio. Beleza, as titanoboas e os jacarezões se lascaram, hein, mano. Agora temos ursos polares cabritões, que na verdade são os búfalos asiáticos. Mano, engraçado esse cara ser um búfalo, né? Parece um búfalo. Ô, louco, sai um... Ó, e temos o tigre. E agora saiu uns tigre dentro de sabre doidão, com zóio tudo flamejante, mano. Loco. Beleza, mas esses caras, eles têm uma chance grande de chegar lá no final, porque eles são super velozes. Bora lá, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E comentar a nossa palavra secreta, desafio doidão. Desafio doidão é a nossa palavra secreta. Beleza, agora... Nossa, mano. A terceira armadilha são cães infernais que jogam fogo. Quase que dragões infernais, né, mano? Lá vem o tigre, lá vem o urso acelerando. Ô, louco, o tigre passou. Ah, mas tem mais uma armadilha aqui, galera. Passou um tigre e um urso. Quem vem? Vem o super rinoceronte lanoso. O rinoceronte pré-histórico doidão. Ô, louco, um já caiu de besta? Liberou, liberou. Chegou, galera. Chegou no desafio final. É... Caraca, que loucura. E... Ah, é isso. Se liberar o totem ali, ó. Eles vão liberar os monstros. E os monstros vão eliminar o super rinoceronte lanoso. E vai ser vitória das unidades. E, rapaz, nem precisou. O bestão caiu sozinho. Ha, ha, ha. Vitória. Ah, não. Mas eles têm que liberar? Será? Para dar vitória? Vamos, doidão. Vamos, doidão. Isso mesmo. Liberou. Ah, agora é um contra o outro. Ah, que loucura, mano. Um vai brigar contra o outro. Galera, muito massa, né? Então, esse desafio é isso aí. Muito maneirão. Bora esperar o final para ver quem vai ganhar. O Gorô ou o flagelo. Foi vitória de quem? Estou torcendo para o Gorô, galera. Estou torcendo para o Gorô. Já vai deixando o like no vídeo se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal ainda. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Bora chegar a 500 mil inscritos. Foi lá os Gorôzões e os flagelões. Está uma batalha bem doidona. E foi vitória ainda de ninguém. Batalha está doidona, galera. E os dois se lascaram. Galera, valeu. E vitória do tigre. Valeu e tchau.